Olha, um grave acidente foi registrado na tarde de ontem na BR-262, entre Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo. Nós temos as imagens. O motorista do Fiat Argo estava sozinho e ficou gravemente ferido após perder o controle da direção, sair da pista e capotar o carro. O motorista precisou ser retirado pela porta traseira. O lado do passageiro ficou bastante danificado. Meu Deus do céu, olha as imagens aí do veículo completamente destruído, né? Acabou completamente com o carro. Nós temos então essas imagens aí do interior do carro, você está acompanhando comigo, né? Destroços ali do que sobrou deste veículo após o acidente. Lembrando que o motorista, o condutor do veículo estava sozinho. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital. Não há informações do que teria causado o acidente. A PRF esteve no local e auxiliou no resgate, assim como testemunhas que passavam pelo local. Com o impacto da batida, o carro caiu no barranco e uma árvore foi arrancada com a força do impacto. Imagina só a força do impacto, né? A vítima foi socorrida então. E quem enviou as imagens para a gente é o nosso parceiro, repórter cinematográfico Sidney Assis, do Portal. Volta para mim, por favor. Volta o TP para eu fazer os créditos. Muito obrigado. Quando eu acabar isso, no Portal TV Regional MS. Obrigado, viu? Obrigado pelas informações. Obrigado. 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 Obrigado.